É o Elite dos Mandela Aí Pega a referência, mano, copia o tema não, filho da puta Aí é DJ Pablo RB Dá no tiro na concorrência Dá no tiro na concorrência Dá no tiro na concorrência Vou botar na tua checa Vou botar na tua chequinha Vou botar na tua checa Vou botar na tua chequinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pau piranha Toma pau budinha Quando vai por cima é muito fonteiro, ela vai de lado, ela não se assaia O jeito que foi que falou, que na treta você saia ganha Pra mulher daquele jeito, hoje eu tava gostando de praia Pra mulher daquele jeito, hoje eu tava gostando de praia Ela desceu, foi do busão, com chupão no pescoço Caralho, tá fudendo com outro Ela desceu, foi do busão, com chupão no pescoço Tá fudendo com outro Vou botar na tua checa, vou botar na tua chequinha Vou botar na tua checa, vou botar na tua chequinha Toma, toma pau piranha, toma pau putinha Tá fudendo com outra checa, vou botar na tua checa Tá fudendo com outra checa, vou botar na tua checa Tá fudendo com outra checa, vou botar na tua checa Tá fudendo com outra checa, vou botar na tua checa